Fala galera do YouTube Sirius, estamos aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Bioshock, dessa vez vai ser a DLC, conteúdo do Bioshock, que é, ae, confrontos nas nuvens, que tem um outro nome em inglês né cara, vamos ver o que que é isso, Suicideiro de Aguilar de Colômbia, use os seus ganhos para comprar artefatos únicos no Salão da Sociedade, ganhe águias de prata ao despachar inimigos, não acho que seja uma aventura ou continuação, mas deve ser, pelo que eu vi pelos vídeos, deve ser, tipo Team Bestmatch, Team Bestmatch não, uns desafios, ae, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Talvez hoje as festividades te provarão como um campeão. Reprimido Ops 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 Opa Renata Ops 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 Então vamos lá, onde que a gente pode jogar aqui, bora lá, esse é o primeiro mapa, o Vopzelo, tem muitas pessoas que pediram para eu trazer, antes da DLC sair né, mas aí eu falei, prometi que ia sair na quarta, na quinta, Então já estou gravando para vocês galera, beleza? É só pedir no meu canal, vocês já sabem disso Vamos lá Ok, vamos ver Elizabeth Pegou um no joguinho, no jogo, pegou o jogo só que... Ah, dá pra vesculhar o corpo? Ok, pra comprar coisas... Acho que vamos assim mesmo... Olha só isso... Pistola no lugar pra pegar... Metralhadora... Beleza... E aí, vamos embora... É, são waves, né? O que? E aí, vamos embora... Estão lá! Cadê os inimigos? E aí, vamos embora... Ah... Vamos embora... Vamos embora... 3 de 15, cara... Tem 15... O que que eu tô fazendo aqui? E aí, vamos embora... Para de se mexer, cara... Só isso... Vai ficar cada vez mais difícil, né? Vai ficar cada vez mais difícil, né? aqui, vai ficar cada vez mais difícil, né? Eu não vou embora... Eu não vou embora... Eu não vou embora... Eu não vou embora... Bom, esqueci como se joga, mas já estou recuperando. Cadê ele? Pegue ele! Eu vou te matar! Tudo bem menina? Elizabeth! Derrote a leva usando apenas a pistola e o canhão de mão. Caraca! Pistola! Canhão de mão. Tá bom. Ok! Vambora! Pontuação do jogador. Oh, meu Deus do céu! Esses caras me enganaram, cara! Não! Encontra um boss aí com pistola! Corre, 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 corre! Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Oh! Como assim? Socorro! Elizabeth! Tchau pra você, maluco! iz! Ch Growl! Tchau! Tchau, ah! Tchau, mais por favor! Tirou demais por 3 vezes... Cada passo está apenas com as wellas! Meu Deus! Apreciado! Uou! Sai fora, sai fora, maluco! É, é um desafio mesmo, né? Morreu? É tudo que eu tenho! Onde você vai? É tudo que eu tenho! Desafio de métrica concluído, né? Beleza! Eu consegui um! Consegui um! Muito bom! Tô gostando, cara! Aí, Elisabeto, vambora! Qual o próximo desafio? Se pra lutar contra soldados, soldados com RPG. Derrota é a leva sem pegar armas ou... Hã? Sem levar armas ou... Ah, tá! Com minhas armas eu posso, né? Mas eu não posso levar as armas deles, tá bom! Ahn... Vamos pegar armas de novo aqui... Beleza! Vamos! Vamos embora! Eu vou tentar só com... O que é isso? Ahn... 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 Caraca, caraca... Vamos! Vamos! Ele falou só... Sem levar armas... Que é isso cara? Que é isso cara?! Que é isso cara?! Que é isso cara?! Faça isso. Ficou! Stopa isso! Estou começando a relembrar como se joga, cara. Ae! Concluído mais um. Beleza, muito bom. Olha a Elisabeth. Estou gostando, gente. Prepare-se para lutar contra soldados, franco-atiradores e zilotes. Derrote todos os inimigos usando apenas armas com mira. Miras aproximadas. Quer dizer sniper, né? Miras aproximadas. Qual? É esse aqui? Miras aproximadas. E... Sniper. Miras aproximadas. Então... Vamos embora! Sniper, Booker! Sniper! Sniper! Falta que você queria ter! Quando você morri desde Toronto... ...de aquela enganchar phải Join. Abre o irmão do Rank e continuar? Não Acabou Bom Isso aí galera, já mostrei o mapa número 1 No próximo vídeo vou mostrar outro mapa E a gente vai ficar por aqui Bom, prepare as derrotas e a leva usando apenas Ataques de Aero Trilho Vou tentar fazer Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Já volto, já volto Caraca Muito bom É isso aí, eu não sabia disso no começo Onde ele é? Onde ele é? Onde ele é? Desce daí, maluco Vai descer não? Toma então Aê Vocês gostaram, hein? Vou continuar mais um pouquinho, né? Derrota e a leva Sofrendo apenas dano no escudo Ai, cara Essa aí vai ser difícil, hein? Esse daí vai ser difícil, cara Vamos tentar, né? Eu tenho que me esconder mesmo Esconde, 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 esconde Ah, não Ah, não Já era Vê como recomeçar a início A ponto de retorno Que pena, né, cara? Ah, não Ah, não Aero gancho ou escopeta? Tá ok, aero gancho ou escopeta? Aero gancho ou escopeta? Não tem como aumentar o... Aero gancho ou escopeta? Aero gancho ou escopeta? Aham, tem todos os poderes do jogo, cara. Não quero usar os poderes. Mas vamos pegar um. Possessão, berros de arma... Cavalo selvagem era bom, cara. Aero gancho ou escopeta. Aero gancho ou escopeta. Ou escopeta. Eu não estou****r. O que você está fazendo? Morra. Certinho, cara. Essa dele, você parece... Tá parecendo a segunda dele, o Centro Dishonored, que era uns mapas, uns desafios, cara. É que esse aqui já passou, né, cara? Bom, eu vou sair daqui. Vou ficar por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Avalie meu trabalho, deixe um comentário. Se vocês querem ver os outros mapas, só eu pedir. E vou continuar por aqui. Valeu, falou, abraço.